E o time que além de ser com o cabelo é tão velho, que além de ser com o cabelo, é que é seco. Olha aí, não foi por baixo, nada. Não, olha aí, olha aí. Eu vou ver se você já consegui nada. Eu vou ver se você já consegui nada. Eu vou ver se você já consegui nada. Viva Pietro! Viva! 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 Viva!